Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O lateral esquerdo Marçal, calçou chuteiras e iniciou normalmente o treino do Botafogo nesta quinta-feira, a dois dias do jogo contra o Atlético Goianiense. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira. A presença do jogador na partida, no entanto, ainda é incerta. Marçal deixou o jogo contra o Corinthians logo no início com dores na coxa direita e acabou ficando fora do duelo contra o Ceará, no último sábado. O atacante Vitor Sá também treinou nesta quinta e pode voltar a ser relacionado, informou o jornalista Gilmar Machado. O jogador voltaria contra o Ceará, mas ficou fora porque uma substância utilizada num procedimento realizado pelo atleta poderia testar positivo no eventual exame antidoping. Plenamente recuperado, o lateral direito Rafael, também treinou normalmente mais uma vez e a expectativa é de que ele enfim seja relacionado pelo técnico Luiz Castro. O lateral esquerdo Carlinhos também treinou com bola, mas ainda aparecia, em transição, no último boletim divulgado pelo clube. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.